Bom dia, rapaziada. Muito bom dia. Semana decisiva. Semana muito importante. Semana de saber se a gente permanece ou não na Copa Libertadores. E até me perguntaram, né? Pô, Thiago, você tá nervoso pra terça? E eu não sei se eu tô nervoso. Não sei se nervoso é o termo certo. Eu tô ansioso. Porque ao mesmo tempo que eu tô ansioso, eu tô muito confiante. Isso não significa absolutamente nada se o Atlético vai passar ou não. Mas eu queria passar esse sentimento que eu tô sentindo de confiança, que o Atlético tem toda a condição do mundo de se classificar no confronto contra o Bolívar. O Bolívar, ele construiu uma boa vantagem, mas não é uma vantagem irreversível. O Atlético fez aquele gol salvador, que acho que aquele gol do Eric pode ter sido fundamental pra nossa classificação contra o Bolívar. Mas eu queria falar com vocês sobre a relação Libertadores-Atlético. Porque eu acho que cada vez mais a gente vai precisar falar sobre isso, porque cada vez que o Atlético entra em campo pela Libertadores, é uma missão maior do que parece. Porque se tu levar em consideração todos os clubes brasileiros que estão na Libertadores, vamos lá. Inter tá na Libertadores. Fluminense tá na Libertadores, Flamengo tá na Libertadores, Palmeiras tá na Libertadores, Atlético tá na Libertadores. Eu tô esquecendo de alguém? Não sei se eu tô esquecendo de alguém. Lembro que o Corinthians estava na Libertadores e foi eliminado. Atlético Mineiro tá na Libertadores. Mas se você pegar os que não estão, São Paulo, Santos, Grêmio, Cruzeiro, Vasco, times extremamente tradicionais no futebol brasileiro, eu tenho a seguinte teoria. Se você junta todos esses, o título da Libertadores não é mais importante pra nenhum desses clubes do que a Pro Atlético. A Libertadores pro Atlético não é simplesmente entrar no hall de campeões da Libertadores. É também. Isso já é muito grande. Mas isso é grande pro Atlético? Isso seria grande pro Fluminense? Isso seria grande pro Botafogo, que são dos times mais tradicionais do futebol brasileiro. Os que ainda não têm esse título da Libertadores. Pro Bahia, que também ainda não tem esse título da Libertadores. Então seria importante pra todo mundo. Os times que já têm, é muito importante você cada vez ter mais Libertadores. Por exemplo, pros times que já têm três Libertadores. É fundamental você se tornar o maior campeão brasileiro da história da competição. Por exemplo, São Paulo e Santos já estiveram nessa posição, né? Primeiro o São Paulo conseguiu as três conquistas, depois o Santos foi lá, aí depois foi o Grêmio, aí depois foi o Palmeiras, Flamengo. Mas eu tô querendo falar sobre a dificuldade, o desafio, as dúvidas que ainda tem sobre o Atlético. Ganhar Libertadores pro Atlético não é ganhar um título. Ganhar Libertadores pro Atlético é um grande calabouca. E a história do Atlético é feita de grandes calaboucas. A história do Atlético é feita de muita gente duvidando do clube. E o Atlético indo lá por um a um a um a um. E fazendo essa pessoa entender que a gente não tá aqui de brincadeira. Que a gente não tá aqui pra subir dois anos, disputar lá em cima e depois cair de rendimento, cair de capacidade competitiva, cair do protagonismo das grandes competições. A Libertadores é um recado do Atlético. A Libertadores é um recado do estado do Paraná. De cada torcedor paranaense que vê o clube ser menosprezado pela mídia do eixo, que vê os torcedores do eixo tentando menosprezar o futebol paranaense e naturalmente o Atlético. É um recado de vocês duvidaram da gente. Vocês acharam que a gente não era capaz. Vocês menosprezaram a gente. E a gente conseguiu. E o Atlético ele é o grande expoente disso tudo. O Atlético ele é um exemplo pro futebol brasileiro, mas ele não é um exemplo pequeno. O Atlético daqui a alguns anos, ele vai ser estudado como o clube que conseguiu quebrar o eixo. O Atlético daqui a alguns anos, ele vai ser um dos principais capítulos da história do futebol brasileiro. Porque se Deus quiser a gente vai ter um futebol brasileiro mais nacional. O que faria um bem danado pro futebol brasileiro. Eu não tô aqui pra falar sobre o crescimento do Fortaleza, eu não tô aqui pra falar sobre o crescimento do Ceará, eu não tô aqui pra falar sobre o crescimento do Goiás, de Remo, País Sandu. Mas é muito importante a gente lembrar a cada um, a cada um que gosta de futebol no Brasil, que o futebol no Brasil não é só Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. É muito mais do que isso. E o Atlético, ele é o clube que ele mostra pra cada um desses clubes que são gigantescos dentro do seu cenário, que tem torcidas apaixonadas, que lotam seus estádios, que tem muita tradição, que contam histórias lindíssimas dentro do futebol brasileiro, que é possível você ser grande. Que é possível você alcançar onde você vê Flamengo chegando, onde você vê Palmeiras chegando, onde você vê Grêmio chegando, onde você vê Cruzeiro chegando. Que o que faziam no futebol brasileiro antigamente, de criar quase um tratado de Tordesilhas, né, que vai passando entre as mesmas mãos, não é assim que funciona o futebol brasileiro. O futebol brasileiro não tem os mesmos times vencedores. Palmeiras vai continuar ganhando, o Flamengo vai continuar ganhando. Mas você vai ter o Atlético também nesse meio. Você vai ter o Fortaleza se classificando pra Libertadores. Então, assim, quem vai ganhar no futebol brasileiro é quem merece. Quem vai ganhar no futebol brasileiro não é quem tem mais torcida, quem tem apoio da Globo, quem tem apoio da CBF. Eu sei que esse cenário, ele tá longe de ser deixado pra trás. Eu sei que esse cenário, ele tá longe de ser ignorado. Mas o episódio do Atlético, campeão da Libertadores, é um grande, se se puder, né, como se falam as torcidas sul-americanas, principalmente equatoriana, colombiana, paraguaia. Torcidas que são secundárias atrás Brasil, Argentina, mas que volta e meia fazem grandes campanhas. Então, assim, se se põe a Libertadores, é possível. Ano passado a gente sentiu esse gostinho muito próximo. E eu não quero falar da expulsão, eu não quero falar dos gols perdidos. Mas é importante deixar claro que a gente sentiu esse gostinho muito próximo. Então, por que a gente não pode repetir esse ano? Por que a gente não pode voltar lá e passar das oitavas, passar das quartas, passar da semi? O chaveamento é mais difícil. Se a gente passar do Bolívar, provavelmente a gente vai pegar 90 mil pessoas no Monumental de Nunes. E passando, a gente pode pegar o Flamengo novamente. Então, assim, é um cenário que a gente vai ser posto à prova a cada segundo e até o limite. O Atlético vai ter que chegar ao limite se ele quiser ganhar essa Libertadores. O Atlético vai ter que chegar num nível de competitividade, num nível de desempenho que talvez nem ele saiba que ele tem. O Atlético vai ter que se doar 100, 120, 130%, porque eu acho que o 100% não é o suficiente pro Atlético ser campeão da Libertadores. Mas eu acho que o Atlético, ele tá disponível e disposto, acho que disposto é um termo melhor. O Atlético tá disposto a morrer pela Libertadores, a morrer pela Copa. E o que eu peço ao torcedor do Atlético, se eu tenho poder de pedir a alguém alguma coisa, mas o que eu peço ao torcedor do Atlético, que for a Arena da Baixada... Ai, cara, às vezes bate até emoção. Que for a Arena da Baixada nessa terça-feira, que esqueça todas as críticas que você tem, todas as chateações que você teve ao longo da temporada, e que você foque exclusivamente no sonho da Copa. Que você foque exclusivamente no desejo que você tem de ganhar Libertadores. Eu tenho um parceiro que vocês já viram ao vivo aqui no canal, que é o Nicolau, e ele fala... Cara, a partir do momento que o Atlético ganha Libertadores, eu paro de acompanhar futebol. E eu vou falar um relato pessoal. Outro dia me perguntaram, numa mesa de bar e tal, onde eu gostaria de chegar com o canal. Onde eu gostaria de alcançar... E provavelmente estariam perguntando em questão de números, em questão de... Enfim, alcance, likes e tudo mais. Mas onde eu quero chegar com essa aventura, que é o canal 3 pontos na minha vida, é ser campeão da Libertadores. É ser campeão da Libertadores. É ver o atlete campeão da Libertadores. É um pouco da minha missão. Que sento aqui todo dia pra produzir conteúdo, pra fazer a torcida do Atlético, ter discussões mais profundas, pra fazer a torcida do Atlético entender melhor o que acontece no clube dia-a-dia, entender melhor o que acontece nas partidas do clube. É um sonho da minha vida ver o Atlético campeão da Libertadores. Talvez eu sinta o dever cumprido do canal quando eu estiver vendo, tomara que seja o Thiago Heleno, levantando essa taça do Atlético campeão da Libertadores. Porque é um clube que merece. O Atlético merece ser campeão da Libertadores. O Atlético poderia ter se entalado de dívida. O Atlético poderia ter buscado caminhos mais curtos, menos sustentáveis, menos corretos, pra chegar no título da Libertadores e talvez pudesse até ter chegado. Mas é um clube que respeita como fazer futebol. Às vezes até atrasa um pouco o processo, porque ele é muito fiel à maneira como ele conseguiu crescer. Respeitando financeiramente seus limites, respeitando tecnicamente seus limites, mas sempre sonhando muito alto. O Atlético, ele tem esse mérito de ser um clube sonhador. O Petralha tem esse mérito de ser esse dirigente sonhador. Porque foi sonhando que o Atlético, ele conseguiu realizar. Mas primeiro foi um sonho. E hoje a Libertadores, ela é um sonho. Que eu tenho certeza que o Atlético vai realizar. Então fica a pergunta, quanto você quer realizar esse sonho? Quanto você quer ver o Atlético levantando o título da Libertadores? Então esquece tudo, cara. Não importa se você aprova ou se você não aprova o Wesley. Não importa se você gosta ou não gosta da zaga do Atlético. Não importa se você gosta ou não gosta do Quaid, ou do Cirino, ou do Pablo. Durante 90 minutos contra o Bolívar. Ou menos, assim. Mais, quer dizer. Durante dois dias. Tira pra ficar confiante. Durante dois dias. Tira pra acreditar durante dois dias. Acredita que time campeão não tem cara de campeão e corpo de campeão antes de ser campeão. Nenhum time campeão, ele tá ali como campeão antes de levantar a taça. Então não é impossível. Quantas vezes já acharam que seria impossível pro Atlético? Às vezes até foi. Às vezes o Atlético não conseguiu mesmo. Mas é importante lembrar que muitas vezes o Atlético conseguiu. E a dúvida, ela sempre veio de fora. Porque o atleticano, porque dentro do clube, acreditar quase sempre foi uma obrigação. Quase sempre foi assim. Se você não tá acreditando, por que você tá aqui? É a pergunta que eu te faço. Se você não tá acreditando, por que você tá aqui? Você tem a escolha de acreditar e a escolha de não acreditar. É de graça os dois. Acreditando, talvez você possa, no mínimo, passar uma energia positiva pra um jogador via rede social. Acreditando, você vai cantar mais forte na linha da baixada. Acreditando, você vai tá muito mais próximo de ver o Atlético se classificando. Por quê? Não sei. Porque eu acho que tem vibração positiva, acho que tem pensamento positivo. E no final das contas, eu acho que isso contribui de alguma maneira. Meu sonho é a Copa. O sonho do Atlético é a Copa. Provavelmente o seu sonho é a Copa. E a cada derrota que o Atlético tem na Libertadores, cada eliminação que o Atlético tem na Libertadores, eu acho que esse sonho, ele fica mais saboroso. Porque quando a gente conseguir, a gente vai lembrar do pênalti do Fabrício, da expulsão do Pedro Henrique, do gol do Mike Callister, do frango do Everton no Kaique, na eliminação na primeira fase de 2014, a gente vai lembrar disso tudo. Porque a derrota, ela engrandece a vitória. Porque a derrota faz a vitória ser mais saborosa, mais gostosa. Então, assim, enquanto a gente tá podendo competir, enquanto a gente tá podendo lutar, enquanto a gente tá podendo acreditar, não vamos se apegar às derrotas, porque as derrotas, elas vêm. Se a gente tem certeza que os títulos vêm, as derrotas também vêm. Então, assim, não antecipa a derrota. A derrota, ela já dói muito. Se nos 90 minutos o Atlético não conseguir, beleza, faz parte. Aí a gente cobra quem tem que cobrar, aí o tom muda. Mas até lá, apoia. A torcida do Atlético sabe como poucas apoiar. A torcida do Atlético sabe como poucas criar um território estilo. Bolívar não pode se sentir confortável. Um segundo, um segundo.